Se depois que eu parei de tomar anticoncepcional, se eu voltei a tomar anticoncepcional? Minha resposta é sim. Tipo de vídeo que parece que só eu faço no YouTube, já reparou? Letícia, você colocou o Dilmirena? Você voltou a tomar anticoncepcional? Você faz uso de preservativo? 700 mil perguntas do tipo. Eu fico assim, gente, da onde vocês tiraram isso? Que a gente tem essa intimidade. No YouTube, com certeza, né? Porque há... Quantos anos atrás? Cinco? 2018. 2018, eu apareci aqui, louca, novinha. Eu tinha quantos anos? Cinco anos atrás? Trinta... Eu vou fazer trinta e dois. Meu Deus! Deu um de nove, vinte e sete aninhos. Só? Gente, tô chocada. Mas enfim, 2018, eu apareci aqui contando a saga do meu anticoncepcional, que eu tinha parado de tomar anticoncepcional, após dez anos tomando. Na verdade, eu tinha vinte e sete anos quando eu apareci aqui. E logo depois que eu fiz a pausa, eu tive uma série de problemas, queda de cabelo, a minha cara ficou pipocada, de espinha, muita oleosidade. E aí eu coloquei o Dio, o Dio de cobre. Quem lembra? Quem viu esse tanto de vídeo que eu tô falando? Foi uma websérie da minha vida, assim. Dessa saga que, na época, não se falava sobre, né? Ninguém falava sobre. Então, eu sou um dos vídeos mais famosos aqui do YouTube com esse tema de anticoncepcional, Dio, preservativa, etc. e tal, porque, assim, eu não sei em que planeta as pessoas estavam, mas ninguém falava sobre isso. Agora a gente fala, graças a Deus. Muitas perguntas aparecem sempre, né? Depois de tudo isso, eu nunca mais apareci falando sobre. Hoje eu vim aqui justamente te atualizar de tudo que eu tenho vivido, o que aconteceu em todos esses anos, o que eu faço hoje em dia pra me prevenir, por exemplo. Se eu coloquei Dio, se eu não coloquei. Vamos conversar sobre isso, tá bom? E se você chegou aqui e não tá entendendo nada, desculpa, mas continua no vídeo que você vai gostar. É só um bate-papo de mulheres mesmo, pra gente conversar. Eu sou Letícia Secato, aqui eu falo sobre moda, beleza, comportamento, minha vida em moda geral. Na verdade, eu falo o que vem na telha, assim. Às vezes eu tô afim de falar de métodos, eu falo de métodos. Aí eu quero falar de moda, eu falo de moda. Aí eu quero falar de vida íntima, eu falo de vida íntima. É isso, é o que temos pra hoje. Um café sem açúcar, polêmica, né? Hum, se você toma café com açúcar, eu sinto muito. Mas você está fazendo isso errado. Porém, eu já fui você. Tá, vamos começar com a primeira pergunta. Se depois que eu parei de tomar anticoncepcional, se eu voltei a tomar anticoncepcional? Minha resposta é sim. Não, tô brincando. Eu não voltei a tomar anticoncepcional, mas nesse período de cinco anos, eu tomei uma cartela de anticoncepcional em setembro de 2022, ou 2021, 22, que foi quando eu tive uma viagem pra Jericoacoara, né? E aí meu ciclo tava prestes a começar. Eu falei, quer saber? Vou tomar uma cartela de anticoncepcional pra minha menstruação. Não vi, claro. Fui acompanhada pela minha ginecologista, tá bom? Então eu só tomei nesse período e não tomei mais nenhum dia da minha vida. Não faço uso de anticoncepcional, nem nada do tipo. E aí outra pergunta que vem, muito comum, é quanto tempo depois que a minha pele voltou a normal? Se o meu cabelo voltou a normal? Se a oleosidade parou? Gente, a saga foi literalmente uma saga, né? Então eu fiquei uns dois anos pós a pausa do anticoncepcional, sofrendo com muitos sintomas fortes, né? Então muita espinha, muita oleosidade, muita queda de cabelo. E eu fui resolvendo minhas pequenas batalhas, como dava pra resolver. A pele eu resolvi fazendo um tratamento com ácido. E desde então, eu nunca mais parei de cuidar da minha pele. Como que eu cuido da minha pele hoje? Já tem um vídeo aqui, vou deixar linkado aqui embaixo. Mas eu comecei um tratamento que ele nunca mais acabou literalmente isso. Usei um ácido bem forte na época. Depois eu fiz um tratamento pra tirar as manchinhas. E hoje a minha pele, ela é melhor do que quando eu era mais nova, assim. Minha pele é muito boa. Mas eu só uso o produto... Nossa, tá difícil. Eu só uso o produto bom. Eu não uso xiglan. Eu não uso coisa baratinha da China. Não uso, gente. Porque não tem composição ali boa. É uma verdade. Você pode usar o que você quiser. Mas na minha pele dá reação. Eu só uso produto bom. Eu invisto na minha pele. Ponto. Assunto pele resolvido. Cabelo. Eu tive uma queda de cabelo absurda. E essa parte do cabelo, eu nunca mais fui bem resolvida. Eu simplesmente, em 2019, coloquei mega ré. E eu nunca mais parei de usar. Foi assim que eu consegui resolver esse problema da minha vida. Porque ainda que eu tenha feito tratamento, pro meu cabelo parar de cair, eu não estava me sentindo bem. Gente, eu não sei explicar. Quando eu parei de tomar... Eu não sei explicar, juro. Quando eu parei de tomar anticoncepcional, parece que um outro cabelo surgiu em mim. Muito louco isso. Como se o meu fio, ele tivesse ficado diferente mesmo. Como se... Eu não sei. Meu cabelo mudou. Caiu tudo. Depois de uma luta pra nascer tudo. Enfim. Eu fiquei muito mal resolvida nessa época. Minha autoestima ficou no chão. Eu coloquei mega ré. E nunca mais tirei. O meu cabelo desenvolveu depois que eu coloquei o mega. Porque aí eu não vi ele crescer, né? Porque logo no início, ficou um capacete, assim. Tinha um monte de cabelo novo aqui, assim. E aí, quando eu coloquei o mega ré, eu desencanei. Nem vi crescer. Então, ele teve um crescimento. Eu ainda tenho queda de cabelo, tá? Ainda tenho queda de cabelo. Não na proporção daquela época. Mas ainda tenho. E nunca mais achei que o meu cabelo ficou bonito, vistoso. Vistoso, não. Vistoso. Cheio. Nunca foi tanto. Mas ele ficou muito pior, tá? Na verdade, ele foi... Ele ficou o que ele é. Eu acho que o anticoncepcional tinha alguma coisa que... Sei lá. Não sei explicar. Mas foi isso que eu fiz com o meu cabelo. Mega ré. Ponto. Indico. Só meu profissional. Só a minha profissional. Porque mega ré não é brincadeira. Se vocês quiserem o contato dela, deixe aqui nos comentários. Queda de cabelo. Ponto. É isso. Tenho queda até hoje. Não na mesma proporção. Mas meu cabelo, eu tenho mega ré. Sobre a oleosidade. Parou. Como que parou? Não sei. Juro. Foi o tempo mesmo. Eu acho que com o tempo, o meu rosto, o meu cabelo, ele foi voltando ao normal. Meu corpo foi expelindo esse anticoncepcional, né? Que foram dois anos. Expelindo de dez anos de uso. E aí, eu senti que as coisas voltaram para o lugar. Inclusive, o meu cabelo, a oleosidade do meu cabelo. Hoje, o meu cabelo, ele é misto, tá? Lava um dia sim, lava um dia não. Super normal. O que mais que vocês perguntam muito? Ah, sintomas do tipo cólica e etc. O sangue de Jesus tem poder, tá? Só para a gente voltar um pouquinho. Logo depois do anticoncepcional, eu coloquei o Dio. Um ano e alguma coisa, eu tirei o Dio. Porque o meu corpo rejeitou. Meu corpo não aceitou por nada. E tem toda essa saga também aqui. E aí, eu falei, vou tirar o Dio de cobre. Tirei. Não doeu. Essa pergunta é muito recorrente. Eu coloquei o Dio no centro cirúrgico. Eu sou muito medrosa. Então, eu coloquei dopada. Não senti nada. Mas para tirar, eu não tirei no centro cirúrgico. Eu estava tão desesperada. Eu estava tendo tanta candidíase de repetição. Tanto sangramento. Tanto tudo. Que eu fui lá na gente corrigida. E falei assim, pelo amor de... Gente, foi literalmente assim. Pelo amor de Deus, doutora. Tira esse negócio de mim. Eu não aguento mais. Foi isso. Ela simplesmente puxou. Puc! Eu não senti nada. Nada, nada, nada. Tá? Tirei o Dio de cobre. Coloquei o Dio de mirena? Não. Cheguei a usar o anel vaginal. Nova ringue, nova ringue. Alguma coisa do tipo. Eu não sei se eu não me adaptei. Ou se eu estava de saco cheio. Mas eu coloquei uma vez só. Comecei a ficar meio na bad. Falei, quer saber? Eu não quero nada no meu corpo. E aí, já entra uma outra história. Que foi quando meu noivo chegou para mim e falou assim. Amor, por que você não para de tentar Dio? Não sei o que. E a gente usa preservativo. E foi a decisão que a gente tomou. Eu tenho um vídeo sobre isso aqui no canal. Só sobre isso. Toda a verdade por trás de preservativo. E o quanto as pessoas criam histórias por trás. Mas é muita história, tá? Eu e Marcos só usamos preservativo desde sempre. A gente vai fazer quase três anos e meio nessa vida de preservativo. E nunca aconteceu nada. Para quem usa de verdade, né? Do início ao fim. Mas aí, esse vídeo eu deixo aqui embaixo também para vocês verem. Então, não tentei mais o Dio. Não tentei mais nada. Fiquei sem nada. Na época do Dio, a cólica que eu tinha era de outro planeta. Era humanamente impossível sobreviver. E o fluxo também era humanamente impossível sobreviver. E aí, a gente vai para uma outra saga, né? Que essa saga se iniciou em 2023. Ano passado. Que foi a saga do coletor menstrual. Desde que eu parei de tomar anticoncepcional, eu voltei a ser quem eu deveria ter sido a vida inteira. Uma mulher que tem dores. Que tem ovulação. Que tem libido. Que tem cólica. Eu não sentia nada quando eu... Eu estava tomando anticoncepcional. Mas assim, literalmente nada. Eu era completamente apática. Na medida que eu parei, eu senti que com o passar dos anos, foi aumentando, assim, os sintomas. Então, hoje, é como se eu não tivesse um minuto de paz. Ou eu estou com cólica menstrual. Ou eu estou com dor no ovário, porque eu estou ovulando. Ou eu estou menstruada. Tá? Confesso que essa parte é muito chata. E aí, nesse ano passado, no início do ano, em março, eu fui na ginecologista e falei assim, eu estou muito preocupada comigo. Porque eu estou tendo muito mais cólica que o normal. Aí eu sinto dores nos seios. Eu sinto muita dor quando eu estou ovulando. Mas, gente, é uma dor. Como se fosse uma cólica mesmo. E aí, fizemos uma série de exames. Não só exames para averiguar a endometriose. Ou qualquer outro tipo de doença. Mas também para ver a questão da fertilidade. Estou para fazer 32 anos. Socorro Deus. E aí, já queria ver se toda essa questão aí de fertilidade e tal. Se eu quisesse engravidar. Se eu tenho que acelerar o processo ou não. Enfim. Gente, deu tudo normal. Eu estou 100% saudável. A minha médica falou que, no meu caso, esses sintomas nada mais são do que reações do meu corpo aos meus períodos. E eu aceitei isso para a minha vida. Não é nada que eu morra. Mas, dá vontade de tirar uma testada para mim mesma. Assim, quando eu estou nessa fase. Porque a dor é real. Assim, eu tenho bastante sintoma. O meu fluxo é bem intenso. Não tanto quanto o DIU. Mas ele é bem com o DIU, né? Mas ele é bem intenso. Porém, ele encurtou. Então, antigamente, ele durava 7 dias. Por exemplo, com o anticoncepcional. Com o DIU, durava 23. Com o DIU, eu só ficava menstruada. Ponto. Eu não tinha outra opção. E depois que eu parei. Eu tirei o DIU. Aí, o meu fluxo diminuiu a quantidade de tempo. Então, ele fica de 3 a 5 dias. Eu considero 3. Porque os dois... O primeiro e o último nem existe, né? Aquele negócio em besta. Mas, o segundo dia é, tipo assim, catastrófico. E aí, iniciou-se uma nova saga na minha vida. Que foi o coletor menstrual. Que já é outro vídeo meu que está viralizado. Eu não sei porquê. É só eu entrar nesse assunto. Eu acho que é porque eu sou sincera. Foi outro vídeo meu que eu fiz, assim... Falei tudo sobre o coletor. Minha experiência. Deve aparecer pra vocês aqui no final desse vídeo. E foi uma nova saga que eu vivo eternamente. E eu amo essa saguinha do coletor. Hora funciona. Hora vaza. Hora me machuca. Hora não me machuca. Mas é um caminho sem volta desbloqueado. Então, atualmente, esse é o status quo da minha vida íntima. Não uso nada no meu corpo. Meu corpo é 100% livre. Isso não significa que eu esteja tentando engravidar. É uma associação muito cultural das pessoas, né? Você toma anticoncepcional? Não. Tá tentando engravidar? Não. Pra isso que existe preservativo. Tudo bom? Prazer. Então, não uso nada. Não uso DIU. Não uso preservativo. Não preservativo eu uso. Não uso anticoncepcional. Nem anel. Nada, nada, nada. Meu corpo funciona naturalmente livre. E eu estou muito feliz. Por enquanto, estamos assim. Se eu tiver mais atualizações, eu conto mais pra frente. Não esquece de se inscrever. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Um beijo. Tchau.